Tenha, 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 ten Vai não para banho Provinção não luta lá Fazer um bate forte E depois pode ralar Fazer um bate forte E depois pode ralar Vara que você quer É vara que tu vai tomar Vara que você quer É vara que tu vai tomar Vara que você quer É vara que tu vai tomar Ela quer uma noite comigo Nós come e depois nós larga E nós mete marcha Vara que você quer Era voar Desce no chão e se acaba no toque Da minha vara Desce no chão e não para Não para Desce no chão e se acaba no toque Da minha vara Desce no chão e não para Não para Vai na vara, vai 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 na vara, vai 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 na vara, vai vai